O que é a Igreja? Mas, na realidade, quando nós analisamos esses textos que eles utilizam para supostamente apoiar essa crença, nós vemos que isso cai completamente por terra. Mas vamos por partes. Porquê que eles acreditam que a Igreja não passará pela grande tribulação final? Porque acreditam que antes que venha essa grande tribulação, a Igreja será arrebatada e será arrebatada de forma secreta. É aquilo que é conhecido como a doutrina do arrebatamento secreto. Portanto, eu sei que aqui em Portugal isso não é muito falado, mas nos Estados Unidos isso é terrivelmente veiculado pelos protestantes e pela ala conservadora do protestantismo. Porque a ala liberal quer lá saber da volta de Cristo, não quer saber disso para nada. Portanto, estou a falar da ala conservadora do protestantismo. Portanto, eles acreditam que chegará um momento no futuro em que a Igreja será arrebatada. E depois do arrebatamento secreto da Igreja, ou seja, dos santos, então é que o mundo viverá um período de grande tribulação. E, portanto, a Igreja já foi arrebatada para o céu, portanto já não vive essa tribulação. Agora, o que eles acrescentam nesse seu cenário profético, que eles próprios constroem, é que quando a Igreja terá sido arrebatada para o céu, aqueles que ficarem nesta terra terão uma segunda oportunidade para se converterem. Ora, a Bíblia não indica isso de forma alguma. Portanto, as oportunidades que nós temos, todas elas terminarão quando terminar o tempo da graça. Ou seja, quando Cristo vier, o caso de cada um está decidido e está decidido para sempre. Ou seja, a pessoa está eternamente salva ou está eternamente perdida. Da mesma forma, quando alguém morre, portanto, quando a pessoa morre, ou está eternamente salva ou está eternamente perdida. Portanto, aliás, há um texto em Hebreus 9 que diz que depois da morte vem o juízo. Portanto, não há aqui segunda oportunidade nenhuma. Agora, onde é que eles supostamente se apoiam para dizer que há um arrebatamento secreto? É naqueles textos, por exemplo, em Mateus 24, Mateus capítulo 24, onde Jesus referiu o seguinte. Mateus capítulo 24 e diz o seguinte, a partir do versículo 40. Pois bem, quando diz aqui, quando Jesus disse que estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando uma e uma será tomada e deixada a outra. Pois bem, o que o Senhor aqui está claramente a dizer é que vai haver uma separação. Portanto, há pessoas que serão tomadas, há outras que serão deixadas. Mas nada nestes versículos nos dá a indicar de que isso será feito de forma secreta. Ou seja, nada no texto nos indica isso. Mas há um problema, porque neste capítulo 24 de Mateus, quando aqui Jesus se refere a isto, anteriormente, no versículo 37, Jesus disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E logo a seguir, ele faz uma descrição onde inclui essa descrição de que dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Pois bem, o que é que aconteceu no tempo de Noé? Pois bem, em Génesis, no capítulo 7, e nos versículos 21 a 23, diz o seguinte, Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fogo de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ora, é interessante que os protestantes, ao dizerem que haverá, portanto, o arrebatamento secreto dos santos, ou seja, da igreja, eles dizem que os santos serão levados e que os ímpios serão deixados. Mas, nesses textos, nós lemos em Mateus 24, o contexto nos indica que Jesus está a fazer uma comparação entre o tempo que precederá a sua segunda vinda e o tempo que precedeu o dilúvio. Mas, no tempo do dilúvio, os que foram deixados, ou seja, os que sobreviveram eram os justos e os que foram levados pela destruição, pela maré de destruição, pelo dilúvio, foram os ímpios. Então, até neste aspecto, os nossos amigos protestantes trocam as coisas, porque eles dizem que os santos serão levados e os ímpios serão deixados, quando no dilúvio quem foi deixado foram os justos e quem foi levado pela destruição foram os ímpios. Portanto, mas volto a dizer, para além desta troca que fazem, nada no texto nos dá a entender que o ser levado e ser deixado, portanto, se fará secretamente. Então, o que é que significam aqueles textos? É muito simples, o que significam é que quando Cristo viera, haverá pessoas que serão deixadas vivas, tal como aconteceu no tempo de Noé, esses que serão deixados vivos são os justos, os santos, e há outros que serão levados. Levados porquê? Levados pela destruição que ocorrerá a quando a segunda vinda de Cristo. Mas em todos os casos, segundo a instrução bíblica, isso se refere à volta de Jesus, como estamos a ver, isso é sempre depois da existência da tribulação que vai haver na Terra. Exatamente, e não antes. E não antes. Exatamente. Portanto, isso de ser deixado ou ser levado, será sempre depois, e é verdade que vai haver um arrebatamento, só que não é secreto. Não é secreto, é visível. E, portanto, e também isso é depois da tribulação e não antes da tribulação. Exatamente, ou seja, a Igreja, segundo a concepção que a Bíblia nos dá, a visão que a Bíblia nos dá, portanto, a Igreja passará pela última grande tribulação desta Terra, portanto, não estará ausente. A Bíblia nos dá, portanto, a Igreja passará pela primeira tribulação desta Terra,